Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus, é com o amor de Jesus Cristo O homem de Nazaré, com as bênçãos dele Do querido Santo Antônio de Santana Galvão Nosso primeiro santo brasileiro Que nós iniciamos todos os dias nesse horário Este momento de devoção Este momento de fé Esta audiência de fé Para ele Santo Antônio de Santana Galvão E quando iniciamos Eu, devoto de Frei Galvão Cláudio Fontana E ele, nosso querido Padre Armênio Nogueira Padre Armênio nos pede Que todos nós Do Brasil inteiro Rezemos com ele A oração de Frei Galvão Então vamos olhar para a imagem Do nosso primeiro santo brasileiro E dizer juntos Santíssima Trindade Pai Filho e Espírito Santo Eu vos adoro Louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos digneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém E mais um devoto, devota Que estava necessitando Ardentemente de uma graça E de uma cura Foi recebida esta graça E ele nos escreve contando Vamos escutar agora A carta de Frei Galvão As irmãzinhas do Mosteiro da Luz Todas felizes Cada vez aumenta mais Vindo de todo o Brasil Correspondências Chamada a carta de Frei Galvão É você que escreveu Porque alcançou o milagre Alcançou uma graça Escreveu para o Mosteiro da Luz Dizendo e contando sua graça Todos nós muito felizes É o programa devoto de Frei Galvão Em todo o Brasil Não é Padre Armênio? Graças a Deus Muita gente assistindo Aumentando a fé A devoção E o conhecimento Da vida, missão e obra Do nosso primeiro santo brasileiro É o que nós chamamos Agora estamos chamando E todo mundo já fala É a audiência de fé Do programa devoto de Frei Galvão Bom, e eu leio agora Como faço todo dia Ao iniciar o programa Junto com o Senhor Padre Amênio A carta de Frei Galvão E essa cartinha foi escrita Pela senhora Damaris Teresinha Faria Borges Foi colocada no cesto Ao lado do túmulo de São Frei Galvão Lá no Mosteiro da Luz Na Avenida Tiradentes 2676 No centro de São Paulo E essa cartinha começa Dizendo assim Meu amado Frei Galvão Venho agradecer A graça alcançada Por meu sobrinho José Alexandre Pela sua cura Da cirurgia do coração Da cirurgia do coração E também Da cirurgia da minha cunhada Célia Borges E por minha cirurgia também Três agradecimentos E ela continua Rogo a você querido São Frei Galvão Que derrame suas bênçãos A minha sobrinha Maria Lúcia Ruiz Pelo seu aniversário hoje Foi aquele dia Que ela escreveu Dia 23 de outubro De 2014 Quando estou escrevendo Esta cartinha Dê a ela Saúde e prosperidade Estou ainda pedindo Pela cura Da Gabriela Ruiz Do João Borges E do Jorge De suas doenças E aumentando Frei Galvão Cada vez mais A fé em seus corações Meu agradecimento Ainda é pouco Meu agradecimento É pouco Perto das bênçãos Que tu Frei Galvão Derramas sobre mim Sobre mim E todos os meus familiares Eu te amo Meu Frei Galvão Ela diz aqui Toda emocionada Acredita Eu te amo Meu Frei Galvão Estás Dentro do meu coração Para sempre Eu sou tua devota Fervorosa Meu nome É Damaris Teresinha Faria Borges Viva Frei Galvão Viva Então o bonito Dessa Dessa carta É que ela agradece Várias curas De tantos problemas De saúde De pessoas amigas Família dela A fé Como a gente diz É uma experiência Pessoal De vida É uma experiência De você Com Deus E só através De uma experiência Bem feita É que a gente É capaz De dizer isso Você está Para sempre No meu coração Não é simplesmente O fato De ter conseguido A graça Mas é a experiência Que você tem De fé Com Deus Ou com o santo Que é intercessor Junto do pai Então parabéns Para você E a gente fica Contento em saber Que você também É uma devota E vai nos ajudar A propagar Frei Galvão Em todos os lugares Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Diga comigo Como disse Essa senhora Nem sua cartinha Frei Galvão Eu te amo Repita comigo Aí em casa Eu te amo Frei Galvão Mais uma vez Eu te amo Frei Galvão E ela disse Eu sou devota De Frei Galvão Ele é nosso Primeiro santo brasileiro Ele intercede Por mim Junto a Jesus Cristo Jesus Cristo Vai me atender Por sua intercessão Escreva uma carta Para o Mosteiro da Luz Peça a novena Peça as pílulas De Frei Galvão Está passando Na tela Da sua televisão Está passando Na tela Do seu computador Tem o telefone Ligue Pergunte Pergunte Para o Mosteiro da Luz Para a senhora Roseli Ou para quem Lhe atender No Mosteiro Como fazer Para receber As pílulas De Frei Galvão Divulgue a devoção E o amor A Frei Galvão Aí na sua cidade Aonde você nos assiste Pela TV Gazeta Pelas parabólicas Em todo o Brasil Divulgue A devoção E o amor A Frei Galvão E agora Você tem um recadinho Dela Preste atenção Dela Da querida Marília Gabriela Nosso corpo É uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde É única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa É o programa devoto De Frei Galvão Nessa madrugada E você esperando Esperando com amor E com carinho Nosso querido Padre Armênio E o evangelho Do dia de hoje O evangelho de hoje Dia 25 E não se esqueça Que dia 25 É o dia do mês Que a gente lembra A memória de Frei Galvão Estão lá no mosteiro hoje Missas especiais Em louvor a Frei Galvão E o evangelho de hoje De São Lucas As multidões diziam Para Jesus Que sinal Que o Senhor vai nos dar Para que acreditemos No seu poder E Jesus diz Para vocês Eu não vou dar sinal nenhum Porque essa pergunta É uma prova Que vocês não tem fé Em mim Porque o grande sinal Que ele dava Aquele povo Era as curas E milagres Que ele fazia Como hoje Para nós Depois de Jesus Que hoje ele está No céu ressuscitado Para nós O grande sinal Da fé É a cruz de Cristo Esse é o sinal Para nós cristãos Um sinal Que era de morte E hoje é um sinal De vitória Então nós não Estamos atrás De sinais Porque nós já Temos o grande sinal Da nossa fé E da nossa vida Que é Cristo E a sua cruz Na nossa vida Padre Hermênio E as pessoas Eu gosto sempre De lembrar A quem nos assiste Um sonho Do Padre Hermênio Padre Hermênio Estamos na madrugada Eu estou falando Do seu sonho Não quero que o senhor durma Não vou dormir Então o grande sonho É que a gente queria Que todas as igrejas Do Brasil Tivesse a imagem Do nosso santo brasileiro E que todas as casas Tivesse a imagem Como tem de Nossa Senhora Aparecida Do nosso Frei Galvão Por isso que as irmãs Lá no Mosteiro Fizeram assim Essa espécie de oratório Que você pode adquirir lá E fazer com que o Frei Galvão Ele peregrine Na sua comunidade No seu bairro Na sua rua Leve o Frei Galvão De casa em casa Durante nove dias Fazendo a novena Para as pessoas Que estão doentes Faça junto Olha que ideia surgiu agora Junto com a pastoral da saúde Visite os doentes Da sua comunidade Com a imagem Do Frei Galvão Levando a pílula E ensine as pessoas A fazer a novena milagrosa É E se você quer conhecer Um pouco mais Da vida de Frei Galvão Você pode pedir Pela internet Pode pedir No telefone Está passando na tela É O telefone Do Mosteiro da Luz No bazar Você vai encontrar Três trabalhos Um livrinho E dois CDs Um com música E o outro Onde O Cláudio Fontana Devoto de Frei Galvão Declama toda a vida A história da vida De Frei Galvão Você leva E leva o oratório Né Padre Amênio Você leva A imagem de Frei Galvão Aos doentes E você coloca este CD E os doentes Vão ouvir toda a história Da vida de Frei Galvão Depois vocês tomam Um chazinho da tarde Né Todo mundo junto Depois de rezar o terço Né Depois de conversar com Jesus Conhecer a vida Daquele que amou Tanto Jesus Que chegou A honra dos altares Ele é brasileiro Como eu É brasileiro Como você É brasileiro Como o Padre Amênio Não é Padre Amênio Sim O Santo Genuinamente brasileiro O que é genuinamente Nasceu Cresceu Viveu E morreu na nossa pátria Padre Amênio Este povo brasileiro Que lhe quer bem Que ama Frei Galvão Eu vou até falar de novo Repita comigo Eu amo Frei Galvão Aí Agora de novo Eu amo Frei Galvão Eu amo Jesus Cristo Lhe espera Porque daqui a pouquinho Vai amanhecer E este povo brasileiro Quer amanhecer Cheio de energia Cheio de luz Cheio de fé Com força Para iniciar Mais um dia de trabalho E este dia de trabalho Será abençoado E você vai receber agora A benção de Frei Galvão Nós vamos dar a benção Com a relíquia do Frei Galvão Mas quero mandar Um abraço Para mais um Telespectador de fé O Rafael Cristino Que é de uma cidade Que eu nunca ouvi falar Santo Antônio de Platina Lá no Paraná Ele mandou no Facebook Um recadinho Olha Estou aqui assistindo O programa de vocês Na cidade de Santo Antônio de Platina Acredito que o padroeiro da cidade Seja Santo Antônio Mas bonito o nome Santo Antônio de Platina No Paraná Então para você Rafael E para todo o pessoal Aí desta cidade E você que nos assiste Nesta madrugada Nós vamos dar a benção Com a relíquia do Frei Galvão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre você a benção O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém É, Frei Galvão vai ajudar você a alcançar a graça que você mais precisa A briga na sua casa A briga na sua casa, no seu lar Oh meu Deus Isso não pode acontecer Jesus, Deus nos quer feliz e alegre O Papa, nosso Papa Francisco Tão alegre, tão sorridente Teve no Brasil ano passado Na jornada mundial da juventude Ah, dias maravilhosos Esse país viveu com a juventude do Brasil Não é Padre Armênio? Sim, e quantas pessoas jovens, né Que retornaram à igreja, às missas Por causa da presença do Papa Francisco É realmente um homem Que nos cativa, que nos converte Que realmente consegue nos aproximar De Jesus com a sua alegria Eu gosto dele quando ele diz que quer uma igreja alegre Uma igreja sorridente E assim nós queremos a nossa família Feliz, alegre Se você tem um descaminho, desencontro Com teu marido, com tua filha Uma briga, uma briguinha à toa por nada Às vezes as pessoas fazem Como se chama no norte Um cavalo de batalha Por causa de uma briguinha Não é Padre Armênio? Coisinha de nada e faz uma tempestade Exatamente Peça a Deus Faça uma novena Se você tem um problema mais grave Uma doença Uma falta de trabalho Tenha fé Peça a Deus A Jesus Cristo Peça a intercessão de Frei Galvão Faça a novena de Frei Galvão Tome as pílulas As pílulas milagrosas de Frei Galvão Todos os dias nós estamos ouvindo aqui Milagres, graças acontecendo Esta audiência de fé Aumenta a cada dia no Brasil A nossa ultrafama O seu presidente Cine de Oliveira Feliz Todos nós felizes Essa parabólica querida Distribuindo fé e amor Em todo o Brasil Padre Armênio Graças a Deus Estamos chegando longe Levando a devoção E a presença de Frei Galvão A milhares de pessoas No nosso querido Brasil Estamos chegando ao final do programa de hoje Mas a gente volta amanhã E Padre Armênio Sempre diz ao final do programa Vamos olhar para a imagem Do Frei Galvão Levantar a mão E dizer juntos Abenção Frei Galvão Eu tenho fé Que eu irei conseguir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Pela sua intercessão